A Coisa Estão Difíceis de Encontrar Amizades de verdade, mulher que não gosta de falar Homem que não tenha seu defeito Um amigo de verdade que mora em nosso peito A Coisa Estão Difíceis de Encontrar Amizades de verdade, mulher que não gosta de falar Homem que não tenha seu defeito Um amigo de verdade que mora em nosso peito Numa roda de zambista não aparecer um bamba Moça não gostar de artista, nego não gostar de samba Viver de sopa de vento e dar corda ao coração Ou a gente ser poeta e não morrer bem na missão Numa roda de zambista não aparecer um bamba Moça não gostar de artista, nego não gostar de samba Viver de sopa de vento e dar corda ao coração Ou a gente ser poeta e não morrer De inanição, mas a Coisa Estão Difíceis de Encontrar Amizades de Encontrar Amizades de verdade, mulher que não gosta de falar Homem que não tenha seu defeito Um amigo de verdade que mora em nosso peito Amizades de verdade, mulher que não gosta de falar Amizades de verdade, mulher que não gosta de falar